Olha, gente, um depósito clandestino de combustível foi desativado pela Polícia Militar no setor de Chácaras Lúcio Costa. A gente tá vendo imagens aí, cerca de 500 litros de combustíveis, desculpa, um simulacro de arma de fogo e dinheiro foram apreendidos. E segundo a polícia, esse armazenamento de líquidos inflamáveis poderia causar uma série de acidentes e diversas vítimas com a revenda ilegal. Tudo isso é bem proibido, né? Os suspeitos e os produtos apreendidos foram levados pra delegacia da Asa Norte, é a delegacia que investiga esse crime.